Tipo doba essa menina I am a woman At the same time I should do In the night I am a girl I am a woman 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 Eu disse que você gostava de mim, eu te amo, te amarei, não me diga, mas não diga, não diga, só te amarei. Você gostava de mim, mas não diga, só te amarei, não diga, só te amarei, não diga, só te amarei. Você gostava de mim, mas não diga, eu sempre te amarei, quando até você tem, não quero, mas tudo que eu quero, mas conheço, não diga, mais não diga, mais não diga, mas não diga, mais não diga, mas não diga, mais não diga, mais não diga. Eu tento ler também, mas não diga, só te amarei. Você gostava de mim, mas não diga, ou até você tem, não diga, só te amarei. Você gostava de mim, mas não diga, eu sempre te amarei. Seja a cabeça, te amarei. Música 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 De quanto mais é xa meñe Ah yeh Ah yeh Ah yeh De quanto mais é xa meñe Ah yeh De quanto mais é xa meñe Emig clothes meñe Emig clothes meñe Te so niñe Vem o doma e se a meñi Vem o doma e se a meñi Vem o doma e se a meñi